O Preocupado Tô andando preocupado Ninguém à minha frente Nada ao meu lado Uma mulher no meu colo E ela bebe champanhe Pele alva, olhos assassinos Olho pro seu bom velho olhar de menino Estou bem vestido Esperando o último trem E pego cada falso Com minha cabeça no laço Tenho mais ou menos um segundo e meio Para saber o que faço Pessoas loucas, tempo estranho Estou trancado, eu não alcanço Eu me importava Mas tá tudo mudando Esse lugar não me faz bem à saúde Eu deveria estar em Hollywood Por um segundo eu Pensei em ver algo se mover Tomem lições de dança Vá num candomblé Não me avisa como pode Vá até onde ele é Soltou e acha Que não há o que dizer Muita água embaixo da ponte Muitas outras coisas também Não se levante, trabalhe Eu estou apenas em passagem Pessoas loucas, tempo estranho Estou trancado, eu não alcanço Eu me importava Mas tá tudo mudando Oh, 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 oh Oh, 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 oh Adorando pilhas, minha estrada foi Se a bila está correta O mundo vai escoter Vem com o novo chilime Bota é de perder A mão arrumada, a arma que atira A verdade neste mundo vem de uma grande mentira De mãos atadas, sim, não se pode vencer Seu José e Dona Lúcia, eles pularam do lago Pra cometer esse erro, eu não estou preparado Pessoas loucas, tempo estranho Estou trancado, eu não alcanço, eu me importava Mas tá tudo mudando Tá tudo mudando Tá tudo mudando Tá tudo mudando Salve, salve amigos Boa noite a todos É um prazer estar de volta ao palco do João Roque Festival da alegria, da música e da amizade Foi assim que nós chegamos e aqui estamos Mais uma vez Serra Maga e a banda Z Tocando e cantando Pra vocês Na beira do mar Eu me tendo uma noite como um oceano Que banha de sombras, o mundo de sol Aldora que lutava por uma repa E conhecimento e assoberando O olho que vira no carro E cano durante um instante E vou contemplar Além do que a menina que quero chegar Camino à noite me lanço no mundo Além do limite do vale pra fundo Que sempre começa na beira do mar Na beira do mar Por dentro das águas há quadros e sonhos E coisas que sonham o mundo dos vivos Há bichos milagrosos, insetos, ansivos Faz rezeis, afetas, disetos e medonhos Pega as costas de vosco E os sonhos que fazem o homem se desenganar Há pessoas que lutam para se salvar Daqueles que caçam no ar revoltoso E outros que pervoram com gênio assombroso As vidas que caem na beira do mar 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 E alegre a morte e o cinta chegando pra cima Cantando, beijando o espaço Além do cabelo que desembarasso Invoco as águas há vidro e inundando Pessoas e coisas que vão arrastando 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 Na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar E foi, e foi Na beira do mar Do mar E foi, e foi Na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar E foi, e foi Muito bem Vamos seguir com nossa viagem Vamos tomar agora um táxi Pra estação lunar A beira do mar A beira do mar Eu tomei Do dia dezesseis de baio Viajei Despaço com a beira do pelado Procurei O meu amor aperreado Apenas apanhei Na beira do mar Taxi pra estação lunar Apenas apanhei Na beira do mar Taxi pra estação lunar Bela, linda, criatura, bonita Nem menina, nem mulher Tem o respeito do seu rosto De deve Tem menina, nem mulher Apenas apanhei Na beira do mar Taxi pra estação lunar Apenas apanhei Na beira do mar Taxi pra estação lunar Pela sua capileira vermelha Vem dos raios desse sol Vem com o fogo do seu corpo Senteia, vem dos raios desse sol Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação do dar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação do dar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação do dar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação do dar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação do dar Vem com a sua cabeleira vermelha Vem dos raios desse sol Vem com o fogo do seu corpo Senteia Um táxi pra estação do dar Um táxi pra estação do dar Um táxi pra estação do dar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação do dar Ah, oh, ah, oh Ah, oh, ah, oh Ah, oh, ah, oh Ah, oh, ah, oh Obrigado, gente Muito obrigado Esse é o baião filosófico No grande circo do forró místico É o Nordeste chegando É aquela que fere Que vira mais tranquila Com a fome do povo Com pedaços da vida Com a dura semente Que se prende no fogo De toda multidão Passo bem mais do que pedras na mão Dos que vivem calados Perdurados no tempo Esquecendo os momentos Na fontura do moço Marca a canca do foço Na voz de um cantador E vira como guerra A terceira mensagem Marca a cabeça do homem A visão e coragem Afastando da terra Ele pensa na fera Eu vou nessa décora Assim que os anos Irão se passar Com qualquer certeza Que teremos do olho Na família ideia E saímos do poço Marca a canca do foço A voz de um cantador A voz e o cantador E virá como guerra A terceira mensagem A cabeça do homem Aflição e coragem Afastado da terra Ele pensa na fé E o começa a devorar Mas cinco anos irão se passar Com aquela certeza Que teremos no olho Novamente a ideia E saímos do poço Dar a canta do poço A voz de um cantador E aí E aí E aí Oh, 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 oh Hey, ya Oh, oh, oh Hey, ya Oh, oh, oh One, two, three, four Yeah Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Yeah, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Descubir um cangaço com liberdade Essa é a vida viola da violência Descubir dos cabelos da inocência Essa é a vida fatal, fertilidade Descubir a cidade da natureza Descubir a beleza dessa mulher Descubir o que é, por defesa A beleza do homem Quando vier Quando vier Quando vier Descubir o bagaço dos engenhos No melação da cana Mais um beijo Descubir os desejos Que não tem cura Saracura do brecho Da novena Descubir a serena Da natureza Descubir a beleza Dessa mulher Descubir o que é Onde pensar A peleja do homem Quando vier Quando vier Quando vier Quando vier Descubir o que é Amém. 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 Aqui vai a mensagem do Alvo Rai. Amém. 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 O meu velho e invisível O meu velho e invisível Deplina, tudo vai brilhante Em meu cérebro, como a luz de sol Mamãe da matutina Que transparente, cortina ao meu redor Se eu disser que é bem sabido Você diz que é bem pior E pior do que planeta Quando perde o girassol É o teçude brilhante Nos dedos de minha avó E nunca mais eu tive medo Da porteira e também da companheira E nunca dormia só Álcool high Álcool high O Brasil cruza a poeira De fato existe um Thomas Lepp Na palidez desse pessoal Mães de olhos tão profundos Que amargam as pessoas Que vida Mas se vê bem sua vida Sua alma Na altura da altura Quem manda? São os olhos, são as asas Cabendo se afurrar Na pedra de turbalina E no terreiro da usina Eu me criei Com a fã de madrugada E na cadeira Não tem nada Eu me calei Se eu calei foi de tristeza Você cala por calar E calado vai ficando Minha reta Eu tenho a palavra certa Pra todo reclamar Não reclamar Aforá Afora 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 Avohai! guitar solo Oh, eu não sei se eram os antigos que diziam Em seus papiros, papião já me dizia Que nas torturas toda carne se trai E normalmente, incomumente, fatalmente, infelizmente Desperseguimento mesmo se contrai Vamos precisar de dor Os aviões que vomitavam para quedas Nas casas amadas, casas vivas, casas borras E nos delíneos, meus brilhos, temer O casamento rompe, o sacamento, o aboneto Vamos passar tempo, quero passar e ver Com aflição O meu treponema não é palido nem pescoço Os meus camadas se acupam no meu som E as carumbinas, meninas, refém O compromisso, o compromisso, o compromisso Com aflição, meninas, refém 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 Como aflição, meninas, refém Aevi! Teh. Teh Chihapol Teh! Teh Chihapol Teh! Teh Chihapol Teh! Teh Chihapol Amém. Amém. Fotografias recordadas em jornais de folhas. Amém. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Esparo balas de canhão. É inútil, pois existe um grão-vizir. Há tantas violetas velhas sem um cólibre. Queria usar, quem sabe, uma camisa de força ou de Vênus. Mas não vou gozar de nós, apenas um cigarro. Nem vou me beijar gastando assim o meu batom. Eu vou te jogar num pano de guarda. 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 Não mais snow em Caimbarra Não mais snow em Caimbarra Não mais snow em Caimbarra Não mais É... 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 Vamos lá, vamos! Opa! Oh, e foi Vocês que fazem parte dessa massa Que passa dos projetos do futuro É duro tanto ter que caminhar E dar muito mais do que receber E ter que demonstrar sua coragem A margem do que possa parecer E ver que toda essa engrenagem Já sentia ferrugem de comer É, oh, pina de gato Pouco marcado é Pouco feliz É, oh, pina de gato Pouco marcado é Pouco feliz Beleza? Pula fora faz um tempo confortável A vigilância cuida do normal Os automóveis ouvem a notícia Os homens a publicam no jornal E correm através da madrugada A única feliz que chegou Demorou-se à beira da estrada E passam a contar o que sobrou É, oh, pina de gato Pouco marcado é Pouco feliz É com vocês É, oh, pina de gato Pouco marcado é Pouco feliz É o vídeo Pouco marcado é Pouco marcado é Amor, pina de gato Ah, pina de gato O povo pode dar ignorância Apesar de viver tão perto dela E sonham com melhores depoisitos Contemplam essa vida numa cela Esperam nova possibilidade De ver esse mundo se acabar A arca de doé, o dirigível Não voa ou nem se pode flutuar Não voa ou nem se pode flutuar Não voa ou nem se pode flutuar Pina de gado, o voo marcado, o voo feliz É o canal do Jão Rock, vá! Vida de gado, o voo marcado, o voo feliz Fênix, Fênix, Fênix Oh, boy Oh, boy Yeah, 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 boy Ah, yeah, 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 yeah Muito bem Esse é um momento especial Onde eu vou cantar duas canções Do nosso querido Carl Seixas As vezes você me pergunta Por que eu sou tão calado Não falo de amor quase nada Nem fico sorrindo a teu lado Você pensa em mim toda hora Me come, me cospe e me deixa Talvez você não entenda Mas hoje eu vou demonstrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do ar Eu sou o medo do fraco A força da imaginação O blefe do jogador Eu sou, eu sou, eu fui, eu vou Eu sou o seu sacrifício A placa de contramão O sangue no olhar do vampiro E as juras de palmição Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Eu sou a vela que acende Eu sou a luz que se apaga 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 Do fogo na água e no ar Você me tem todo dia Mas não sabe se é bom ou roler Mas saiba que estou em você Mas você não está em mim Das telhas eu sou o telhado A pescador, pescador A letra A tem meu nome Dos sonhos eu sou o amor Eu sou a dona de caça Nos pés de fades do mundo Eu sou a mão do carrasco Sou raso, largo, profundo Eu sou a mosca na sopa E os dentes no tubarão Eu sou os olhos do cego E a cedeira da visão Mas eu sou o amargo da língua A mãe, o pai e o avô O filho que ainda não veio O início, o fim e o meio Eu sou o início Eu sou o início O fim e o meio Eu sou o início O fim e o meio Tchau Tchau Vá É pena Que você pense Que eu sou seu escravo Dizendo que eu sou seu marido E não posso partir Como as pedras Dos imóveis na praia Eu fico até o lado Sem saber Dos amores que a vida Me trouxe Eu não pude viver Eu perdi Eu perdi O meu medo Meu medo Meu medo Da chuva Pois a chuva Voltando pra terra Traz coisas do ar Aprendi Aprendi O segredo 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 Da vida Tento as pedras Que choram Sozinhas No mesmo lugar Eu não posso entender Tanta gente Aceitando A mentira E que os sonhos Desfazem aquilo Que o padre falou Porque quando eu jurei Meu amor Eu traí pra mim mesmo Hoje eu sei Que ninguém Ninguém Desse mundo É feliz É damado Uma vez Uma vez Eu perdi O meu medo O meu medo O meu medo O meu medo Da chuva Eu perdi O meu medo O meu medo Até a chuva Até a chuva O meu medo Perdi O meu medo E o seu medo E conquistar E as 위 O nação Boa naia E o seu원 notice icana No mesmo lugar E hoje Chá! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram infectos Outros verão Outros carinhos secos No salvo da minha mão Geminão entre cabeças A ponta do esforão Afonhado não me torre o medo da solidão Peguei do meu companheiro Desenado o cantador Peguei sem foca do primeiro A sangue do meu amor Levando o tempo O sapato e a camineira A dança toda vermelha O olho cego Vagueia Procurando o pulo Levando o tempo O sapato e a camineira A dança toda vermelha O olho cego Vagueia Procurando o pulo Vagueia 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 De fé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram de verno Outros verão Outros carinhos secos No salvo da minha mão Geminão entre cabeças A ponta do esforão Afonhado não me torre o medo da solidão Vendendo o meu companheiro Desenado o cantador E desenfocar no primeiro A sangue do meu amor Levando o tempo O sapato e a camineira A dança toda vermelha O olho cego Vagueia Procurando o pulo Levando o tempo O sapato e a camineira A dança toda vermelha O olho cego Vagueia Procurando o pulo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Do sax e da flauta E dos vocais Tática do narcote Dos teclados Vladimir Sousa Babataria Edu Constant Na percussão, José Gomes No contrabaixo de vocais, Rogério Fernandes Meus amigos, Ferramag e a banda Z Se despedem de você Obrigado Valeu Tchau 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 Tchau